Quanto ganha os maiores canais de finanças do Brasil? Vamos dar uma olhada rapidinho nesse vídeo aqui, só pra gente ter uma noção aí de quanto está ganhando os canais de finanças. Lembrando que os canais de finanças são os que tem o RPM mais alto. Muitas pessoas acreditam que um canal de finanças tem valor de RPM muito superior a qualquer outro nicho no YouTube. E essa ideia se reforçou ainda mais no dia que o Flow foi no podcast do Primo Rico. Hoje vocês têm 100 milhões de views por mês, né? Quanto que vocês tiram de... Olha aí, galera, o Primo Rico vai falar quanto que é o RPM dele aproximado. AdSense em dólar. AdSense do... É que assim, se for juntar tudo do Flow, que é nosso, que é nosso, só AdSense veio 170 mil reais esse mês, né? Tira os 30 mil dólares. Cara, olha como isso é doido, né? Porque eu entendo o que você fala. Porque, ó, vocês têm 100 milhões de views, vocês tiveram uns 30 mil dólares, né? A gente tem de 5 a 8 milhões de views por mês, né? A gente tem 25 mil dólares, velho. Cara, então, eu fazia isso daí no canal de games, 5 milhões e batia no... Cara, duas vezes no ano, na vida, bateu mil dólares, tá ligado? Viu como a finança é mais alta? Sim, foi exatamente isso que você ouviu. Um canal fazendo menos de 10 milhões de visualizações consegue fazer a receita muito maior do que o outro canal fazendo mais de 100 milhões de visualizações. Só que canal de finanças, galera, é mais difícil você conseguir visualizações. Canal de jogos, ele é muito mais fácil. Por isso, o RPM é mais baixo, entendeu? Ouça novamente. Porque, ó, vocês têm 100 milhões de views, vocês tiveram uns 30 mil dólares, né? A gente tem de 5 a 8 milhões de views por mês, né? A gente tem 25 mil dólares. E com isso, acabou se espalhando a ideia de que todo canal de finanças ganha muito dinheiro. Dá pra fazer as contas, talvez isso aqui dê em torno de uns 150 mil reais em um ano. Como vocês podem ver, esse canal gerou 24 mil dólares até hoje, ou aproximadamente 125 mil reais nos primeiros 7 meses de monetização. Vamos dividir isso aqui por 12 meses. Dá uma renda de 31.934. É, 31.934 reais só com... Quando você faz conteúdo no YouTube que você ensina alguma coisa pras pessoas, automaticamente o seu RPM é mais alto. Quando é conteúdo mais de jogos, os conteúdos aí mais besterol, digamos assim, então o RPM é mais baixo. O que é o RPM? É a receita por mil visualizações. É quanto o YouTube vai pagar pro criador de conteúdo. Um canal. Essa é a estatística do canal Raião Santo. Mas o que está fora do radar da grande maioria das pessoas e estava fora do meu radar é quais são os canais que mais ganham dinheiro. E principalmente, quem é a pessoa que tem canal de finanças no YouTube que mais ganha dinheiro. Então, vamos para a tela. Então vamos lá. Eu vou mostrar tanto com canais de marketing digital como canais de finanças. Então, vamos começar com o canal do Daniel Penin. Que ficou tão conhecido por causa desses dois vídeos aqui, né? Enfim. O canal dele, olhando aqui no Social Blade, está fazendo entre 992 dólares no mínimo e 15 mil dólares no máximo. Vamos checar. 992 dólares nesse caso. 5.158. Ou seja, ele está fazendo no máximo 82 mil reais e no mínimo 5 mil reais. Nesse caso, o canal dele é um canal até um tanto recente porque aqui está dando que é 2016 mas a postagem dos vídeos dele não é tão antigo. É um canal bem recente. É um canal com poucos vídeos. Se você checar, olha só. Não tem muitos vídeos no canal. É uma quantidade curta. O canal tem um ano. Se for botar na balança, é claro que ele pode ter apagado os vídeos anteriores, feito alguma coisa assim. Mas considerando o que tem aqui, está nisso. Ok. Mas quanto em média a receita? Até porque o Social Blade faz um cálculo muito louco. No mínimo 5 mil reais. No máximo, quanto valor? 80 mil reais. Isso é muito discrepante. Então, no geral, um canal de finanças faz entre 2,5 a 3,5 dólares para cada mil visualizações. Então, se a gente pegar esse valor aqui e jogar para metade a gente só está sendo justo para o que um canal faz. Ao menos que o canal tenha algo muito incomum como muitos vídeos de temas que não são vinculados a finanças e coisas do tipo é muito, muito improvável o canal não fazer metade disso aqui. Então, o Daniel Penin, só de AdSense é muito, muito improvável ele estar fazendo menos da metade desse valor. Ou seja, menos de 41 mil reais. Com certeza, se os seus vídeos todos estão monetizados de maneira normal ele faz mais de 40 mil reais somente de AdSense por mês. Tá bom? Vamos seguindo. Valor bom, mas não chega nem próximo do valor máximo. Aqui está o canal do Peter Jordan. O canal Nerds de Negócios. Um canal que já tem mais de 2 milhões de inscritos mas, como sabemos, ter muitos inscritos não significa muita coisa. Até porque suas visualizações são bem baixas. 9 mil visualizações, 32 mil visualizações aí aqui a tech deu uma melhorada 29 mil visualizações, 77 ou seja, para o número de inscritos as views estão bem baixas. Compara, ele tem 2 milhões já pulando já indo para 3 milhões de inscritos. É mais difícil fazer visualizações. O Daniel Penin tem 200 mil inscritos mas o Daniel Penin pegou 13, 21, 36 ou seja, em termos de views está bem próximo também. É claro, está abaixo do Peter mas está bem próximo, tendo bem menos inscritos tendo 10% dos inscritos do Peter. Então vamos para a receita. Uma vez que o Peter tem muito mais vídeos do que o Daniel Penin no mínimo 1,1 mil dólares ou seja, bem próximo do Daniel Penin, inclusive ou seja, 5 mil e 72 reais e no máximo 17 mil dólares ele deve fazer uns 90 mil reais no valor máximo 92 mil reais, ou seja, muito próximo do Daniel Penin muito próximo mesmo, ou seja, ele faz uns 46 mil reais enquanto o Penin faz por volta de 41 mil reais por mês. Percebeu? A diferença de inscritos é gigante mas a diferença de views é que não. Agora partindo de um que inspirou já que o Peter tem vários canais. Galera, então é isso aí. Foi só uma prévia para vocês aí de quanto ganha aproximadamente um canal de finanças. Gostou? Já deixa o like. E aí Obrigado.